O Ministério da Educação proibiu universidades federais de exigir passaporte da vacina para aulas presenciais. Sobre esse assunto a gente conversa com o ministro Milton Ribeiro para comentar o assunto. Ministro, muito obrigado por sua participação, seja bem-vindo a Jovem Pan News. Bom dia a todos, Daniel, Kalina, uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Ministro, para começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor então explicasse esse parecer, porque nós também pudemos acompanhar que algumas universidades disseram que não irão seguir essa orientação e essa determinação do Ministério. Então eu gostaria de escutar a justificativa da pasta. Eu acho estranho uma manifestação, assim, por parte de alguns creitores de algumas universidades, considerando a posição do Ministério. O Ministério das pastas do Executivo é o único que não é estranho ao mundo acadêmico universitário. Afinal de contas, nós temos uma relação, tem uma certa regulação naturalmente equilibrada que nós fazemos a respeito dos fatos administrativos. A hora que eles falam isso, a ideia é que alguns reitores, eles confundem autonomia universitária e acadêmica com soberania acadêmica. Não há soberania acadêmica. Tanto é que eles não conseguem se autogerir. A fonte de recurso vem do governo federal, dos nossos orçamentos e tal. Então tudo isso tem que ser entendido. Eu creio que numa conversa, eu sempre sou do lado da conversa, a gente pode estabelecer aí os padrões, pelo menos equilibrados, a respeito do acesso do estudante e do profissional que tem a liberdade de dizer que não quer ser vacinado. Eu tenho legitimidade até para falar sobre isso, porque eu já tive Covid, tomei vacina, mas eu acho correto dar a oportunidade para aquele que não se sente seguro de não tomar vacina. Afinal de contas, quem tomou a vacina está imunizado. Ele teme o quê? Se ele está imunizado, que vá lá uma percentagem mínima de pessoas que não tomaram a vacina e que possam contaminá-lo de novo, é isso? Eu não estou compreendendo a não ser um componente mais político em nome da proteção da coletividade acadêmica, a não ser isso. É isso que eu penso. Ministro, bom dia, Kalina, falando aqui. Bom dia. A gente sabe, né, essa polêmica do passaporte, a exigência do comprovante de vacinação que acontece em todo o Brasil, né, uma polêmica, lados que querem, lados que não querem. Mas como garantir, então, ministro, a segurança da saúde desses estudantes dentro das universidades, sem contar com a vacinação? Pois é, primeiro, que logo no início, lá no início, embora a mídia, uma parte da mídia tenha insistido em falar que o MEC não tomou nenhuma posição, nós editamos, quando ninguém conhecia praticamente a doença, nós fizemos chegar ao conhecimento de todo o mundo acadêmico, pelo menos o mundo federal, né, das universidades, dos institutos, um protocolo elaborado por médicos sanitaristas sobre os cuidados que haveriam de haver a respeito do retorno presencial, uso de máscara, distanciamento, álcool gel, tudo mais. Aí houve uma grita geral com relação à vacinação. Eu fui o primeiro ministro que procurei, o Queiroga havia assumido há dois dias, três dias, e ele encaminhou comigo a possibilidade de vacinação de professores, começando pela educação básica e também os outros professores. Todos foram vacinados. Os jovens todos praticamente foram vacinados. Então, eu fico assim, admirado em ver, não é possível que professores estão querendo ficar pelo menos mais seis meses ou um ano sem dar aula ou sem... E os alunos, que são a parte mais frágil nessa relação, tendo que se abster de ter aula presencial, que é essencial na educação. Pois é, vamos retomar a entrevista com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Estamos repercutindo e analisando a decisão do Ministério da exigência, a proibição da exigência do passaporte de vacina para as aulas presenciais nas universidades federais. A gente continua com a pergunta de Ricardo Salles para o ministro. Por favor. Milton, bom dia. Prazer vê-lo aqui. Oi. Ah... Claro. Ah, na verdade, eu estava aqui pensando enquanto você estava descrevendo, até quando a sociedade brasileira vai continuar assistindo passiva a esse tipo de situação que nós estamos vendo? Eu me lembro de duas oportunidades em que eu estive em universidades públicas, uma na USP, que eu ia de vez em quando, na época que era esportista, ia lá correr de manhã cedo. Uma vez eu entrei naqueles prédios onde moram os... Fui convidado por uma pessoa que mora lá. Falei, ah, vem aqui, dá uma olhada. Entrei, uma coisa impressionante, né? Cheiro de maconha, cartaz de um monte de coisa de esquerdista, a mesma coisa que eu vi quando fui lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, o pessoal que tem libertinagem para tudo, né? Os reitores, todo mundo condescendente com essa libertinagem total, exceto no caso da vacinação, que aí viraram os interventores arbitrários, né? Contrariando, inclusive, uma norma emanada do Ministério da Educação que você está comentando aqui agora. Então, veja a contradição, né? Para as coisas que são caras à esquerda, toda a libertinagem que é cara à esquerda, liberdade total até uma certa anarquia. E para aquilo que diz respeito à arbitrariedade, para contrariar o governo federal, né? Estão criando essa celeuma enorme. Mas uma coisa que nos impressiona de fato, e aqui fica a minha indagação em você, é até quando nós vamos presenciar isso? Eu até fico imaginando você na sua posição, um pai de família exemplar, um reitor da Universidade de Marques, pastor, enfim, uma pessoa íntegra e correta assistindo a esse tipo de demagogia, né? Até quando isso vai? E quais são os remédios em caso de descumprimento da decisão do Ministério da Educação? Que claramente tem essa, como você colocou bem, essa legitimidade para legislar em termos administrativos relativos à universidade. Ricardo, sempre um prazer revê-lo, viu? Sempre um grande amigo e também uma das pessoas que eu aprendi a admirar aqui no Ministério, do seu conhecimento na área do meio ambiente. Embora todas as críticas, mas eu sempre fui e sou o seu admirador. Com relação à questão desse despacho que fiz, eu não inventei nada, Ricardo, você sabe, até minha formação também é jurídica. Eu simplesmente me apoiei em uma resolução, uma análise que a nossa AGU fez a respeito do tema. E simplesmente eu aprovei e fiz chegar ao conhecimento, tudo dentro daquilo que é norma, que a norma me orienta. Além do mais, nós fazemos remissências a duas ADIs do STF, uma do Lewandowski, se não me engano, no ministro, muito equilibrada lá de 2020, que fala exatamente isso que nós estamos falando, que existem aí alguns direitos, a dignidade humana, que a vacina é boa, mas não pode ser forçada, e que eventualmente nós temos que ter alguns cuidados no tratamento desse tema. Mas nada é inventado, não sou eu que estou. Resolvi agora proibir, né? Até essa palavra proibir aí no meio acadêmico pega muito mal, né? Mas, na verdade, eu estou dando uma orientação, como ministro da educação, a quem as universidades e os institutos federais, de uma maneira muito direta, elas são vinculadas, não são, não, se fosse um outro ministro, de um outro ministério, ou da saúde, querendo editar normas para as universidades, não, é o ministro da educação. Então, nós temos que parar um pouquinho, eu acho que os senhores reitores, eles têm que parar um pouco, refletir e parar de transformar a questão de vacina de um governo que mais vacinou, um dos que mais vacinou em todo o mundo. E a posição pessoal do senhor presidente da república de não querer ser vacinado é um direito dele. O que é importante é que ele não tentou colocar esse seu direito e sua convicção que respeito para a população brasileira. Ele é o homem que mais incentivou vacinação em todo o Brasil. Então, vamos deixar ele com as convicções deles e vamos seguir, porque as pessoas estão sendo vacinadas e é interessante, como falei há pouco, eles querem uma carteirinha, um passaporte de vacina, porque eles não acreditam muito na vacina. Porque, qual o problema? Conviver com alguém que não foi vacinado e que na entrada lá tem a medição de temperatura, observa os protocolos de sanciamento, uso de máscara e tudo bem. Eu acho que politizou demais essa questão. Então, eu estou firme nisso. E a questão de obedecer ou não, aí depois toda a nossa parte da assessoria jurídica vai ver as instituições que continuarem a proibir, eu pelo menos dei um instrumento jurídico para que elas possam, no mínimo, ir à justiça e pleitear o acesso ao campus. Eles querem estudar. Chega de escola fechada. Meu Deus do céu, isso não vai ter fim. Ministro da Educação, Milton Ribeiro, pergunta agora da nossa comentarista, Amanda Klein. Bom dia, ministro. Bom, enfim, para finalizar esse assunto, o senhor não acha que, então, nesse caso, o passaporte vacinal vai ser mais uma segurança justamente para quem quer voltar a frequentar presencialmente o campus universitário? E aí eu faço essa indagação de diversos pontos de vista. Primeiro, o senhor mencionou a politização da pandemia. Se a gente inverter a visão, a perspectiva, a gente pode dizer que quem está politizando é o governo federal ao promover mais um obstáculo, mais algum tipo de entrave para vacinação. O Supremo Tribunal Federal já entendeu em diversas ocasiões recentemente, inclusive pela maioria do pleno, 10 a 1, no final de 2020, que a vacina pode ser exigida de maneira compulsória. Embora não seja obrigatória, pode ser exigida por empresas públicas ou privadas para quem quiser participar de uma atividade naquele recinto. Eu mesmo fui matricular um filho pequeno, ainda uma criança, numa escola e pediram, entre a série de documentos que pediram, a carteirinha de vacinação. O brasileiro já está acostumado a apresentar o seu certificado de vacinação, o seu passaporte vacinal, com todas aquelas vacinas exigidas pelo PNI. Então seria uma coisa natural conferir mais segurança. Fora isso, a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes do Ensino Superior, planejam, estudam, entrar até com uma ação contra o MEC, porque algumas universidades federais já exigem esse passaporte vacinal e elas alegam que isso fere a autonomia universitária. E aí a autonomia não entendida como soberania, como o senhor colocou, mas a autonomia no sentido de autonomia administrativa, financeira, acadêmica, científica, esse tipo de autonomia que está estabelecida na Constituição, o princípio constitucional. Então eu queria que o senhor refletisse e respondesse a esses pontos todos que eu coloquei. Você, Amanda, sempre um prazer em vê-la, viu? Nós estivemos já juntos uma vez. Eu vou colocar a minha posição. Primeiro, eu acho que a politização do assunto realmente tem sido, infelizmente, colocado como acima até mesmo das questões da educação. Eu acho interessante que, como foi citado, eu sou do mundo acadêmico, eu sei do que acontece dentro de uma universidade até privada. Esse negócio de fumar maconha dentro de campos universitários, a gente sabe que não é teoria, não é fantasia, é uma realidade. Você vê que não existe praticamente nenhuma atitude mais direta de alguns senhores reitores a respeito dessa prática, em que os diretórios se tornam quase que um país dentro do campo universitário que ninguém pode entrar. Então, esse cuidado, eu não vejo ter por parte de alguns senhores reitores esse cuidado tão grande, mas vamos deixar isso de lado. Eu acho que a exigência da carteirinha de vacinação, ela se tornou um instrumento político, porque é uma maneira indireta de obrigar o menino que tem o direito de estudar, é um direito constitucional, passou todo, o vestibular e tal, ele tem o direito de estudar, de ter acesso à escola ou funcionário, de trabalhar. O que tem que ser feito é o uso dos protocolos. Agora, a exigência dessa carteirinha é como que, de uma maneira indireta, de obrigar alguém a tomar a vacina, Amanda. É isso que é o ponto. E é isso que eles querem. Eles querem obrigar. E esse direito, numa época em que se fala tantos direitos, direito à diversidade, direito de opinião e tal, eu acho que esse é um direito, claro, não é um direito qualquer. Vamos fazer os cuidados de medir a temperatura, aquela coisa toda que tem que ser feita, mas dar à pessoa um direito. E essa porcentagem, eu creio que é muito pequena, que não vai trazer um impacto tão grande. E, além do mais, repito, todos os outros estão vacinados. O que o vacinado teme de estar perto do não vacinado? Qual o problema? A vacina vale ou não vale? Ela imuniza ou não? Essa é a questão. Se ela imuniza, eu não tenho receio algum de estar perto de alguém que não está vacinado, porque mesmo que ele tenha o vírus, eu tenho anticorpo e acabou. Esse é o ponto, sabe? Mas eu não quero brilho, eu quero que as aulas voltem, entende? Mas eu achei demais proibir um cidadão que passou no vestibular, um estudante que quer voltar às aulas presenciais, agora estabelecer. E foi uma crescente. Primeiro, não tinha vacina para o professor. Depois, vacina para o aluno. Nós arrumamos. Daqui a pouco vai começar, não, tem que vacinar o avô, o avó, o cachorro, o gato. Desculpe a brincadeira. Mas daqui a pouco vão colocar as mais esdrúxulas. A hora que a gente arrumar a carteirinha, vão arrumar mais uma coisa. Então, gente, está na hora de voltar ao Brasil. Precisa voltar esse ano. É o ano das escolas, dos professores, como eu tenho dito. A proibição da exigência do comprovante de vacinação para o ingresso nas salas de aula das universidades federais. Tema da entrevista com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a quem eu agradeço demais pela participação. Ministro, volte mais vezes à Jovem Pan News. Também. Galina e você, Daniel, um grande abraço. Amanda e ao meu amigo Ricardo e a toda a população que nos ouve. Um meu grande abraço. Nós estamos firmes olhando. E eu vou dizer a frase que eu tenho repetido para encerrar, além de desejar um ano abençoado, um ano novo diferente. No ano da pandemia, os protagonistas foram os médicos, os hospitais e os profissionais de saúde. Nesse 2022, na pós-pandemia, se Deus quiser, os protagonistas serão os professores, as escolas e os profissionais de educação. Um grande abraço a todos.